Olá, tudo bem? Agora é oficial, Lula está fora do páreo. Para evitar a esculhambação do processo democrático, o TSE se articula com o Ministério Público Federal para barrar até o dia 23 de agosto a candidatura ilegal de Lula. A decisão já está tomada à luz da lei da ficha limpa. O petista não poderá concorrer ao Planalto. Nos últimos dias, a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral associaram-se numa estratégia para tentar evitar o que consideram um grande risco para o país. A demoralização do processo democrático brasileiro com a imposição de candidaturas que, por infringir frontemente a lei, não poderão chegar às urnas em outubro. O conceito se aplica a todos os candidatos, mas carrega em seu bojo o objetivo principal, evitar a candidatura ilegal de Lula, o bandidão da propina, preso na sede da Polícia Federal em Curitiba. O potencial de estrago de Lula é considerado maior por suas características bem peculiares. Mesmo preso, inapelavelmente condenado em duas instâncias por crime de corrupção, o petista aspira à presidência da República. Convencido de sua influência sobre o PT, da sala-sela de 15 metros quadrados, Lula segue como uma espécie de morubo-chaba, da legenda a orientar advogados e militantes a promover, sem qualquer pudor, chicanas das mais variadas, a fim de prolongar ao máximo a áurea de candidato que orbita em torno dele. Com ao menos três integrantes da corte eleitoral, o tribunal, com apoio do Ministério Público Eleitoral, está convencido de que Lula não pode ser candidato e julgará nessa direção impugnando a candidatura, sem dar margem para o contorcionismo da lei. O que tanto o TSE como o Ministério Público Eleitoral estão determinados a fazer agora é antecipar ao máximo essa decisão. A ideia de membros do Tribunal Eleitoral é que, até o fim de agosto, Lula esteja oficialmente impedido de concorrer ao Planalto, de modo que ele não chegue sequer a aparecer na tela de propaganda eleitoral, marcada para começar no dia 31. Um candidato que não pode ser eleito não pode concorrer, afirmou o presidente do TSE, o ministro Luiz Fux. A inegibilidade de Lula é chapada. A expressão chapada é usada no meio jurídico para definir, sem revisão, consolidada. Veja como se dará essa impugnação. A estratégia está pronta para ser deflagrada a partir do momento em que o PT registrar, oficialmente, a candidatura. O partido realiza sua convenção no sábado, dia 4, em São Paulo. Pelo cronograma já estabelecido, o partido tem até dia 15 de agosto para fazer o registro. por meio eletrônico, em um sistema chamado Codex, até às 0h do dia 15, ou presencialmente no TSE, até às 19h deste mesmo dia. O TSE não tem dúvida. O PT vai usar a segunda opção. Na última hora, aparecerá no tribunal com a maior claque possível para transformar o ato em um evento político. Nesse mesmo momento, porém, o TSE já irá marcar a sua posição. É da competência do tribunal verificar administrativamente se as candidaturas cumprem os requisitos exigidos pela legislação. Não ter condenação por órgão colegiado em segunda instância é um desses requisitos previstos na lei da ficha limpa. Assim, o TSE irá informar, através de um edital claro e conciso, e sem margens para dúvidas, que Lula não reúne condições de elegibilidade. Se não for possível publicá-lo já no dia 15, por conta do horário, do dia seguinte não passará. Garantiu uma fonte graduada do tribunal. É esse edital que abre prazo para a apresentação dos recursos e requerimentos de impugnação. O PT certamente recorrerá da decisão. A lei lhe garante um prazo de cinco dias para isso. Mas, segundo o Ministério Público Eleitoral, se antecipará pedindo a impugnação da candidatura do petista tão logo Lula entre com seu pedido e o TSE Público Edital, provavelmente no dia 16 de agosto. Para agir de maneira célebre, os procuradores eleitorais vão se valer de um sistema desconhecido da maioria da população. Chama-se processo judicial eletrônico, que lhes permite peticionar ações praticamente em tempo real. Como partidos e coligações também podem recorrer, é preciso respeitar o prazo de cinco dias que conclui na terça-feira, dia 21. Em reuniões internas, ministros do TSE já planejaram uma data para julgar em definitivo o caso Lula, quarta-feira, dia 22. A decisão irá confirmar que Lula estará impedido de concorrer ao Planalto. Uma ala do TSE vai defender, inclusive, que por se tratar de questão eleitoral, a decisão da corte já determinará a suspensão definitiva do registro de Lula. Nesse caso, a candidatura estaria oficialmente suspensa no dia 23 de agosto, portanto, antes da propaganda eleitoral. Consolidado esse cenário, mesmo que o petista recorra ao STF, ele teria de aguardar um posicionamento da Instância Suprema sem poder se cortar como aspirante ao Planalto, o que implodiria de vez com a manobra petista de levar a candidatura até 15 de setembro. Candidaturas sob judição aquelas cujas condições não estão claras do ponto de vista jurídico e precisam ser julgadas. Não é o caso de Lula, argumenta um integrante da corte. Portanto, meus queridos, acabaram-se as especulações em torno de uma possível candidatura desse vagabundo ao Planalto. É oficial. Lula está fora. Não se deixe enganar. Eles irão levar essa farsa até o último minuto. Mas tudo será em vão. Dia 23 será o dia em que o TSE informará a nação brasileira que o bandidão da propina jamais será novamente o presidente do Brasil. Fique com Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe seus sonhos, seus projetos. Deus lhe dê saúde. Deus abençoe nosso Brasil. Nos veremos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Até lá!